Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor aqui que vos fala é o pastor Jefferson Malves e nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Esta oração especial, você já sabe, que é por quebra de maldição. Por isso, eu quero convidar você para estar conosco, para receber esta oração. Vamos fazer o seguinte, como sempre fazemos aqui, já deixa o like, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui. Sempre é bom lembrar que todos os dias nós temos vídeo aqui no canal, irmão. Já teve a oração aí pela manhã, seis horas, e sempre estamos aqui também com a oração poderosa por quebra de maldição, pelas causas impossíveis. Então, você que necessita de oração, você que precisa de vitória, você que precisa de bênção, venha participar conosco para receber esta oração. Eu tenho certeza que Deus vai te entregar a vitória. Vamos fazer o seguinte, então deixa o like, deixa o like aí, já deixou o seu joinha para ajudar o canal, se inscreveu, você que não é inscrito, ativou o sininho, pronto. Todas as vezes que sair vídeo novo aqui, você vai receber, vai ser abençoado através das orações que nós postamos aqui. Você já sabe, aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais, tem meu Instagram, tem meu TikTok, tem também o link para o nosso grupo de WhatsApp, e você também vai estar fazendo parte dessa grande família. Lá tem muito conteúdo também para edificar a tua vida, tem orações, tem reflexões, tem pregações, trechos de pregações, tem muita coisa para edificar a tua vida. Então, me segue lá, você que me segue aqui, que é inscrito no YouTube, me segue lá no Instagram, me manda uma mensagem no direct, fala que veio pelo canal, e eu estarei fazendo uma oração especial pela tua vida lá, tá bom? Deus abençoe, e aqui também está na tela a nossa campanha missionária das cestas básicas. Você que quer ajudar a obra de Deus, você que quer ajudar essa campanha das cestas básicas e fazer como muitos irmãos já estão fazendo, você pode ser um voluntário nos ajudando, ofertando aí, né, para que nós possamos estar comprando cestas básicas. O nosso caderno de oração segue aqui, firme e forte, onde nós oramos pela tua vida. Você pode ofertar aquilo que Deus colocar no seu coração. Lembrando sempre que uma cesta básica aqui na nossa região, nós compramos por R$80,00. Então, se você sentir no coração de nos ajudar com uma cesta básica, faça a sua oferta aí de R$80,00. Se você não tem R$80,00, pode ofertar R$10,00, R$20,00, R$30,00, R$40,00. Aquilo que Deus colocar no seu coração, Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Deus vai retribuir em dobro aquilo que você ofertar aqui. Você crê? Faça a sua oferta, faça o seu voto com Deus, me ajude nesta missão. São muitos aqueles que precisam, que necessitam desta obra e nós contamos com a sua ajuda, com a sua participação para estar aí também nos ajudando nessa obra missionária. Deus abençoe a cada um dos irmãos que já tem nos ajudado, que tem ofertado, que Deus possa continuar multiplicando sobre a vida de cada um dos irmãos, tá bom? Pessoas que nos acompanham do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, de Minas Gerais, do Nordeste do nosso país, pessoas até mesmo fora do nosso país também nos acompanham. Que Deus abençoe, que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Você crê no impossível de Deus? Você crê no milagre? Então eu quero orar por você. Nós vamos orar por quebra de maldição. Se você precisa de um milagre, se você precisa de cura, se você precisa de libertação ou conhece alguém que precisa de uma vitória, de uma bênção, venha orar conosco agora. Porque Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Então você vai colocar diante do Senhor a sua necessidade. De que maneira? Você vai comentar aqui, deixar nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração, porque nós estaremos orando por você. Deus vai te entregar vitória. Ele vai mudar a tua história. Você crê? Então vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor irá fazer em nosso bem, porque o Senhor é fiel. Através da oração, através do clamor, eu creio que Deus irá alcançar a tua vida. Mas exerça a fé, coloque diante do Senhor com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se nós clamarmos com fé, orarmos, você pode ter certeza que Ele vai entrar com providência na tua vida. Vamos lá? Vamos orar, fazer o nosso clamor aqui por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Deus vai te entregar a bênção que você precisa. Querido e amado Deus. Pai, nós estamos aqui mais uma vez na tua presença. Senhor, tu és um Deus fiel. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Nós sabemos que muitos são as batalhas no mundo espiritual. E o inimigo não tem se agradado pelo trabalho que nós fazemos aqui. Porque Ele sabe que todas as vezes que a igreja clama, que a igreja ora, que a igreja se prosta de joelhos perante ao Senhor e clama pelo Senhor, Ele sabe que a vitória é certa. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa repreender todo o levante do inimigo. Toda situação causada, toda armadilha preparada para tentar nos parar. Que seja desfeita agora. Em nome de Jesus, Pai, vai tocando, Pai, de uma maneira especial a cada um que está me ouvindo. E que através desta oração, o Senhor possa quebrar, Senhor, a maldição, a seta maligna que é lançada. Meu Deus, a palavra que foi proferida contra a vida desta pessoa, amaldiçoando ela, a casa dela, a família, a vida profissional, a saúde. Meu Deus, nós repreendemos agora todo o mal. Repreende, Senhor, a inveja, o mal-olhado. Pai, que esta pessoa possa voltar a prosperar. Que esta pessoa possa voltar a viver o teu sobrenatural. Essa pessoa que está com a vida parada, estagnada, vivendo em uma amarração financeira, em uma opressão maligna. Meu Deus, que todo o embaraço possa cair por terra. Em nome de Jesus, nós ordenamos que esta maldição possa ir embora desta casa, desta vida. Vai repreendendo o Senhor todo o mal, toda a armadilha do inimigo contra esta família. Esta maldição, Pai, que insiste em estar sobre esta casa, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, sai. A maldição do vício, a maldição da prostituição, a maldição do Senhor financeiro, o embaraço financeiro, a crise financeira. Nós repreendemos agora, Pai, que aonde os teus servos tocarem a mão possam prosperar. Que eles possam ser abençoados. Derrama, Senhor, das suas bênçãos sobre cada vida. Pai, vai repreendendo toda a enfermidade. Toca da cabeça a planta dos pés e repreenda todo o mal, todo o desconforto, toda a dor. Eu não sei o que o médico disse, eu não sei o que a medicina decretou, mas a tua palavra diz que não existe nada impossível para ti. Por isso, a Deus envia a cura a esta pessoa agora. Pai, toca de uma maneira especial com teu sangue e carmezim. Vai purificando e arrancando tudo o que não provém do Senhor. Repreenda, Senhor, todo o trabalho feito na encruzilhada, na cachoeira, na mata virgem, contra a vida desta pessoa. Blinda a mente, blinda o coração, blinda a casa dela, Senhor, e repreenda de todo o mal, Pai. E que toda maldição, seja onde for, está alojada, Pai. Que possa cair por terra agora, através do teu poder, do teu sangue. Em nome de Jesus, nós repreendemos. Todo o mal sai. Tudo o que não provém do Senhor, cai por terra agora. Entrega vitória aos teus servos, Senhor, e derrama das tuas bênçãos sobre cada um. E conforme cada pedido de oração, entrega vitória aos teus filhos. É o que nós te pedimos nessa tarde, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Você crer na sua vitória, crer no poder da palavra e da oração, então você vai comentar aqui, dizendo, eu tomo posse da minha bênção. Profetiza sobre a tua vida, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, e creia que toda maldição caiu por terra após essa oração. O mal não pode resistir ao poder de Deus, e você foi alcançado através deste clamor. Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Nos ajude através dessa cesta básica, através da chave Pix aqui. Faça a sua oferta, nos ajude. Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Forte abraço. A paz do Senhor.